O sonho de muitas mulheres, né gente, é ter o seu filho. E a Laiane que a gente está vendo nas imagens virou assunto na mídia por um motivo triste. Ela estava ali, né, naquele momento de ter o seu bebê, foi até a maternidade. No entanto, gente, talvez ela tenha tido a pior notícia no momento em que ela tinha acabado de acordar da anestesia. Ela estava tudo certo, ela estava já na esperança de pegar o filho no colo. Foi então que o seu marido olhou para ela e disse que a barriga da Laiane estava vazia e que não havia nenhuma criança dentro do local. O problema, gente, é que a Laiane havia feito todos os procedimentos médicos, né, que uma mãe faz para ter o seu filho. E essa história tem muitas reviravoltas, mistérios, que acabou, claro, virando aí um processo que dura anos. A Laiane contra o hospital que ela teve essa criança e virou, né, alvo de várias reportagens, né. No caso, né, ela esperava ter a criança, mas a criança acabou não nascendo. A gente vai trazer todos os detalhes para você dessa informação que é extremamente curiosa. E ao mesmo tempo, gente, imagina você, né, no caso dessa mulher. Ela tinha, inclusive, feito todo um quartinho para o que seria uma menina. E a criança já tinha até nome, Sofia. Exames mostravam que a bebê passava dos 3 quilos. O que fez com que a Laiane se perguntasse, afinal, quem errou? O hospital que fez o parto e, teoricamente, não houve parto, já que, segundo o hospital, não houve a criança, não existia nenhuma criança na barriga dela. Ou todos os exames anteriores que mostravam que, de fato, não só existia uma criança, falava qual era o peso dessa criança, a posição em que esse bebê estava e até a frequência cardíaca, segundo a Laiane, do bebê, que seria de 140 batimentos cardíacos, pouco antes da realização do possível parto, que acabou não existindo. A gente vai trazer o depoimento dela, que ela deu para a revista Crescer, mas tudo isso depois da nossa vinheta. Roda aí! Era para ser um dos momentos mais esperados na vida da jovem Laiane. Casada com um humilde serranheiro, eles estavam na expectativa do nascimento da sua filha, que já tinha até nome, a Sofia. O procedimento estava ocorrendo tudo bem, ela fez o pré-natal, procurou os médicos, fez exames de ultrassom, descobriu que o sexo da criança que viria a seguir era o sexo feminino, por isso a escolha do nome Sofia. E ela ia constantemente dos médicos, até que por volta da 36ª semana, conforme mostra essa reportagem publicada pelo site da revista Crescer, aliás, na 39ª semana, só corrigindo, gente, ela começou a ter o que seriam as contrações de uma mulher grávida, normalmente, e ela começou a procurar o hospital. Ela foi lá, mandaram ela voltar para casa, disseram que a dilatação não estava tão grande como deveria ser, depois voltou de novo para o hospital porque sentia as dores do parto, estava realmente em torno de uma gravidez, ela estava justamente na hora em que deveria ter, de fato, esse parto. Segundo, gente, a Laiane, ela fez um exame, né, no hospital, pouco antes da realização do que deveria ser o parto dela, e esse exame indicou que a criança, né, que estaria na barriga dela, tinha os batimentos de 140, né, por minuto, ou seja, era realmente algo normal, parecia tudo bem, tudo ok. E aí, a Laiane, ela conta que o médico foi, deu anestesia nela, o que também é um procedimento, né, que ela entendeu naquele primeiro momento que era normal, mas, ao acordar, o marido olhou para ela e disse, olha, não há nada na sua barriga, não há criança nenhuma na sua barriga. E aí, vocês imaginam, né, para uma mãe que estava na expectativa de ter essa criança, tinha feito todos os exames, tinha os papéis ali, os alterações, mostrando o formato da criança, o peso da criança, como é que ela não estava diante de tudo isso. Então, ela começou a se questionar, meu Deus, fizeram alguma coisa com o meu bebê. E a gente vai contar para você, na sequência, o que acabou acontecendo e o que a Laiane disse diante de tudo isso. Antes, um recado rápido para você que não está inscrito aqui no canal. Para fazer isso, é rápido e fácil. Basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Ele fica localizado logo abaixo do player do vídeo. Ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Você me encontra também no Instagram, é o arrobajornalistaternandobordes. Sempre é um prazer que você tenha por lá. Vai lá, manda seu recado, participa. E, gente, não esqueça de ativar também as notificações para receber os nossos vídeos em tempo real. Essa notícia, gente, que voltou a viralizar agora no final de ano, né, uma época de Natal, em que se lembra, inclusive, o nascimento do Menino Jesus, ela aconteceu em 2012 e voltou a virar assunto justamente porque houve movimentações no processo da Laiane contra a maternidade, né, lá de Mauá, em que tudo isso aconteceu. É um processo longo que já dura aí mais ou menos nove anos e que vai tendo aí várias instâncias e decisões. E aí, né, a Laiane, em entrevista, né, a revista Crescer, ela deu um depoimento do momento em que ela foi ter o que esperava, né, o filho dela. Quando me deitei, o médico disse que ia aplicar uma anestesia. Achei normal, mas a partir daí não me lembro de nada. Apaguei completamente. Perdi todos os sentidos. E aí, ao acordar e perceber que não havia uma criança, ela, o marido e os sogros que estavam acompanhando, né, tudo isso, foram até uma delegacia da região pra registrar um boletim de ocorrência. Afinal, ela tava na expectativa do nascimento da criança. A Laiane, ela conta, no entanto, que a polícia disse que não existia a evidência de crime porque a equipe médica do hospital e a própria família dela tava ali, né, meio que cercando a cena e constataram que não existiria nenhum bebê. Por isso, esse boletim de ocorrência não teria sido feito naquela época. Não demorou muito, no entanto, pra que essa mãe, claro, fosse procurar uma advogada pra entender os seus direitos diante de tudo isso. E aí, se iniciou toda essa questão jurídica que eu citei agora há pouco. E aí, ela falou o seguinte, né, sobre ter outros exames que comprovariam a existência do bebê. Tá aí na tela. Não consigo entender o que aconteceu. Não quero acusar o hospital, mas não acho possível que essa gravidez tenha sido psicológica. Tenho todos os alterações que comprovam a existência de um bebê. Algo, um erro muito grave aconteceu. Ou da parte deles, ou da parte dos médicos que fizeram meu pré-natal. E é isso que eu preciso descobrir. Um dos médicos da maternidade disse que a assinatura, né, gente, que tava ali no documento, não seria dele. E aí, a Laiane fala, gente, eu não tenho motivo pra fingir uma assinatura. Segundo os médicos, gente, o que teria acontecido com ela teria sido uma gravidez psicológica. E por isso, a barriga dela ali, naquele momento, estaria vazia. Não teria nenhum bebê dentro. Mas até hoje, essa mãe, ela acredita que algo estranho aconteceu. E que sim, ela pode ter ficado grávida da sua filha, que era a Sofia. E eu pergunto a você, o que você acha que aconteceu? Comenta aí. Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.